Música 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 Lança comigo Precisão Onde que tem daí Fica o meu Fica bem, ai 17 anos Estou lá na esquerda hein pessoal Vem comigo então, querubim É, eu só fico aqui na esquerda Deixa eu fazer uma recarga aqui Ô querubim Cê Cê fica num negócio Que eu vou descer lá e abrir uma bolha de arma, beleza? Não, eu abro, eu abro Tranquilo, então eu piso Beleza, beleza, tranquilo, eu piso Pode ficar cegado Beleza E aí que eu já tô até aqui Tá carregado, deixa eu ver Tá aqui, ó Tá saldo usando bem lá E aí Todo mundo aí? Bora Fiz aí nesse dia, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O... Olha lá, não sei se ela está abertinha ali rapaz, não sei se ela está abertinha Olha, olha o jogo, olha o jogo Olha lá Deixa comigo aqui Deixa do meio mesmo, tá? Deixa do meio, olha Do meio, tá? É, do meio Estou indo lá, estou indo para a direita Vou matar o do meio Do meio Olha, estou matando do meio Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai matar? O que vai fazer a vitória, você do giro? Não, não sei se eu pego no meio da vitória Vai, vai Vai, vai Bora lá, bora Ele já está Olha, bolo aqui, olha Arma de luz aqui, olha Arma de luz Arma de luz Amor de Deus, não fica dançando na frente da crise Parabéns Parabéns Tem uma bênção atrás ali, beleza? Canal Juba Nerd Trazendo a rádio perfeita aqui de manhã Perfeita aqui Pelo amor Um É bom É bom Bom Bo Trade Aer 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 que brilho, brilho, brilho do lado, o cabecinho olha isso olha o cabecinho olha o braço tem uma bolha aqui, cuidado que caralho Que laca! Que laca! Ilha da mãe! Estou indo. Ah! Pode ficar. Beleza. Vamos embora. A esquerda também. A esquerda morreu também O leve foi Foi uma coisa levada ainda Que porra é essa velho É bug, é bug, é bug, é bug O seu cavaleiro saiu antes da segunda leva Tô com uma carga pesada Olha lá Viu? 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 Vamos levar um vovê A pezada faz quatro Viu? 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 Seu cavaleiro é Olha lá. e aí e aí e aí e aí a munição e aí e aí e aí a a e aí e aí e aí e aí eu tenho que tirar de pesada cara não deu para nenhuma munição verde e aí pessoal beleza e aí que é mata no mapa e aí e aí e aí e já tá beleza e aí 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 Ah, eu volto com o Carnaviche Volto com o Carnaviche, o Carnaviche, o Carnaviche Tchau Calma, que filha eleguia aí, pra bugar é uma mala pra gente aí Eita, mano Oxe 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 O Carnaviche É um uniforme Não vai ficar Eu não tenho munição, querubim. Eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz. Agora, só agora, tio. É, beleza. Valeu, valeu. Vou pegar lá embaixo, não mata não, galera. Espera aí. Segura aí, deixa eu fazer uma recarga, rapidinho. Vamos, vamos, vamos. Não, não precisa usar a recarga agora, não. Eu vou morrer agora. E aí, pessoal, está todo mundo, será que eu estou feliz? Eu sei, estou vendo, estou vendo. Você é cruxa, rapaz, você é cruxa. Que tal, otário? Pode iniciar ele, beleza. Vé, né? Porra, mataram. Foi, foi. Liga, rico. Eu posso te ver aqui. Já estou. Beleza, vamos lá, galera. Não, 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 não. Não, 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 não. Como é que é a mão?